Nós estamos aqui com a Niara Marques, que é coordenadora da UBS da Coab. Esse sistema, como é que ele vai... Eu estava observando aqui que ele tem uma capacidade de integração importante. A gente acha que isso vai ajudar muito na otimização do atendimento ao paciente cachense? Sim, além de otimizar, a gente vai conseguir saber de forma mais rápida quantas medicações a gente tem na farmácia para fazer o pedido novamente, o estoque. A gente vai ter conhecimento daquele estoque, de forma que a gente possa pedir de forma mais rápida essas medicações que cheguem a tempo de não faltar na unidade básica. Verdade. E tem um aspecto também da formação. Vocês vão poder fazer uma formação continuada através desse mesmo... Por meio desse kit também, que vai ficar dentro da própria unidade, é isso? Esse computador vai ficar disponível na farmácia. A gente pode utilizar ele também para outras finalidades, né? A gente pode utilizar para o Telesaúde, que é uma parte de educação, né? Que suporte à unidade básica e entre outros serviços. Muito bem. Muito obrigado.